Eu espero que ninguém tenha me visto. Mariana, uma criança na sua idade é tão frágil. Todos vão me pagar, Mariana. Todos vão me pagar caro por terem me desprezado. Até o meu filho se afastou de mim por causa de você, senhor queira. O que você vai fazer? Eu estava vendo a Mariana sair de perto da minha filha. Por quê? Oh, meu Deus. O que tem de mais uma avó ficar perto da neta, não é, Mariana? O que você está fazendo com esse travesseiro? Larga isso agora. Eu ia pôr nas costas dela para ela não se virar na cama. Eu mandei você sair de perto dela. Vem cá, garota. Quem você pensa que é para vir na minha casa me dando ordens? Hein? Você é a culpada de tudo. Do que você está falando, sua louca? Você é uma vagabunda suburbana. Você é uma alpinista social que enfeitiçou meu filho com uma cumba. Eu já pedi para você sair. Você vai pagar caro pelo que você fez. É só esperar. Vai pagar muito caro. Isso é uma ameaça? Não. Eu não vou precisar fazer nada. Eu não vou mexer um dedinho. Ela vai fazer tudo. É bom você deixar minha filha fora disso. Me solta. Quando essa criança crescer, ela vai ser o maior desgosto da sua vida. Vai ser uma qualquer, igual a você. Vai ser a maior piranha que a sociedade já viu. Piranha é você! Sua marca! Sai daqui! Sobe daqui! Que raio do amor! Sai! Sai daqui! Sai! Me julga mais! Chega perto da minha filha! Ouviu? Maldita! Maldita! Maldita!